Quero falar de uma outra coisa e que está permeando as nossas redes e tudo mais, que é a questão, vereadora Noemê, do Rio Grande do Sul. Eu quero aqui agradecer pastores e pastoras, igrejas na capital, que têm feito a coleta de materiais, nós, Igreja Brasil para Cristo e junto com outras igrejas, enviamos para o Rio Grande do Sul já um caminhão e agora, hoje ou amanhã, irá outro caminhão de material com água, material de limpeza e tantos materiais, roupas para o Rio Grande do Sul. Só não viajou ontem porque a chuva voltou e aí o pessoal lá pediu para esperar um pouquinho porque realmente ficou difícil para chegar em alguns lugares e aí o pedido do próprio pessoal que estava recebendo lá em Porto Alegre, nossa igreja Brasil para Cristo em Porto Alegre recebendo material, com o pastor Olavo, Olavo Neto, fazendo, eles estão fazendo cerca de mil marmitas diariamente, a igreja fazendo para atender a cidade. Itália é muito pouco perto de tudo o que está acontecendo. Nós, conversando com os pastores lá, gente, as redes de televisão não estão mostrando tudo o que tem lá de ruim, a coisa é pior do que a gente possa imaginar. É muito terrível o que está acontecendo lá e as chuvas voltaram, os níveis de águas cresceram novamente, então a gente precisa continuar orando pelo Rio Grande do Sul, rezando pelo Rio Grande do Sul e também colaborando. Então, falar disso, parece chover no molhado, porque está molhado mesmo lá, mas assim a gente precisa falar disso aqui, pedir para que nós, vereadores, nas nossas redes, possamos usar as nossas redes pedindo ajuda, muitos recebendo PIX, a gente já fez diversas ajudas, mas assim que a gente possa, de alguma forma. Claro, todos nós temos um ponto de coleta, a Câmara tem um ponto de coleta, nós, vereadores, temos dentro das nossas redes também os pontos de coleta, nós lá na Igreja Brasil para Cristo também temos lá no antigo prédio da Pluma, lá no Pinheirinho, mas cada um de nós temos um local para receber e eu acho que isso é importante. alguns estão levando para a defesa civil, outros para os bombeiros, mas o que é importante, vereador Euler, que a gente faça, de alguma forma, falhe a respeito disso, para que a gente possa ter um nível maior de ajuda para a população do Rio Grande do Sul, que vai levar muitos anos para se recuperar dessa enchente, dessa água avassaladora que aconteceu nesses dias e que, com certeza, a gente ainda vai ver muita coisa para ser feita no Rio Grande do Sul. Mas esse é um momento SOS, esse é um momento difícil que eles estão vivendo e que a gente possa, então, estar ajudando o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.